Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo pessoal Realmente o youtuber tá morrendo, é uma pena, uma plataforma que eu gostava muito Mas está morrendo e cara, chega, tá difícil Então eu tô trazendo esse vlog pra avisar pra vocês sobre o que tá acontecendo com o meu canal aqui E também pra apresentar pra vocês o meu novo canal, que é onde eu vou tá publicando vídeo lá também Eu não vou abandonar totalmente o YouTube, mas vou publicar vídeo lá também O vídeo vai sair um pouco antes lá do que no YouTube, tá certo? Vai sair lá primeiro, depois vai sair no YouTube, então espero que vocês gostem Eu fiz uns testes esses dias, publiquei alguns vídeos que já tinham saído no YouTube Então eu vou começar a fazer teste lá Eu acho que o padrão do canal, o canal vai tomar ritmo já nas próximas semanas Já vai ter a sua rotina própria, tem que colocar na agenda e tudo mais Mas a princípio, antes de eu mostrar esse novo canal, que vai ser no Daimotion Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu comigo Com esse YouTuber que tá muito bugado Um YouTuber que não resolve nada, que dá as mesmas desculpas E que canais grandes, que alguns, não vou falar de todos, tá? Alguns falam que não tem esse tipo de problema Porque tá sendo favorecido pelo próprio YouTuber Só que é uma minoria muito pequena Provavelmente poucos de vocês conhecem Mas os canais grandes que muitos de vocês conhecem Estão sofrendo com esse problema E muitos deles também estão migrando pra essa plataforma E eu vou mostrar pra vocês essa plataforma que eu já conhecia Já conhecia Faz muito tempo que eu conhecia essa plataforma Só que eu não tinha publicado vídeo lá Eu já tinha canal criado lá Mas não cheguei a publicar nenhum vídeo Vou começar a publicar agora Mas, vamos lá Gente, o canal foi fundado dia 25 de fevereiro Na verdade, não foi essa época que eu acabei publicando o vídeo Foi a época que eu criei o canal Mas não tava publicando vídeo nenhum Eu comecei a publicar só em abril Então o canal ainda tá menos de um ano Pra vocês terem noção Esse canal, essa semana Eu consegui ter a façanha de bater 200 mil visualizações Duas vezes numa semana Aí você me fala Como eu consigo fazer isso? Bom, gente, olha só o que aconteceu O canal chegou a meta de 200 Mais de 200 mil visualizações Se eu não me engano foi 203 mil visualizações Ou foi 206 E Quando eu fui visualizar de novo Depois de 2, 3 dias O canal caiu pra 190 e pouquinho Foi, se eu não me engano, 195, 194 Não vou me recordar certinho Porque eu tirei fotos Só que eu perdi as fotos Eu esqueci de guardar essas fotos Aí o canal retrocedeu Eu perdi Quem é nonão Eu perdi quase 10k De visualizações no canal Tá bom Esse foi um dos fatos Passou os dias Eu bati de novo 200 mil visualizações Foi pra 202 203 se eu não me engano E Olha só o que aconteceu de novo Vocês vão olhar aqui no canal Eu vou clicar aqui em sobre Olha o que vai aparecer Olha que beleza 281 mil Isso porque baixou de novo Eu tava com 186 Ontem Ontem tava com 186 mil E olha só o que aconteceu Olha só como Youtube é bugado Agora eu tô com 181 mil Youtube não entrega os vídeos Não notifica vocês Nas minhas lives Sabe Tá pensando que é um monopólio Que é só aí que existe de plataforma E eles podem tirar o cavalinho da chuva Que tem outras plataformas E youtubers grandes Estão indo tudo pra lá E O youtuber vai acabar Se afastando Desse monopólio Que eles estão Pensando que estão Eles não querem corrigir nada Inventam desculpa E tem sempre esses problemas Gente Tem vídeo meu Que eu publico no canal Que as vezes Bate só 15 visualizações Por que pareça gente Tem vídeo que bate 30 visualizações Desde quando começou Esses bugs no Youtube Quando tava começando o canal Tava muito bom Pra mim tava perfeito Mas De um tempo pra cá Tá piorando Tá retrocedendo Sabe Em vez de melhorar Tá retrocedendo Não dá Não dá pra entender A quantidade de inscritos Que eu ganhava no canal Também caiu Eu tô vendo mais saídas De gente Que provavelmente Que tão desescrevendo os eggs Sem saber Que tá saindo do canal Então É complicado Sabe O Youtube tá muito complicado Eu queria abrir pra vocês O Social Braid Olha só o que aconteceu Ó Perdi 19 mil visualizações Então não dá pra entender Youtube não dá pra entender É complicado 206 203 Depois vai pra 886 Depois Depois vai pra 181 Não dá pra entender Realmente não dá pra entender O que tá acontecendo Com o Youtube Então Eu decidi Migrar minha conta Ativar aquele canal Que eu acho que é o certo Eu tá migrando O meu canal pra lá Que eu já conhecia Já conhecia a plataforma Eu só não utilizava Mas a plataforma Vai ser O da Emotion Eu não sei se pronuncia Assim Da Emotion Eu acho que é assim Que se pronuncia Eu já tenho um vídeo lá São os vídeos que eu coloquei De vídeos Que eu já publiquei no canal E eu espero Que essa plataforma Atenda O que o Youtuber Não consegue mais fazer Enviar As notificações Pra vocês Eu consegui publicar Um vídeo legal Então ó Já tem dois vídeos lá Eu vou deixar o link Na descrição Se vocês me seguirem lá É muito facinho Gente É muito facinho De seguir Eu vou abrir aqui Pra vocês Pra vocês poderem ver Então aqui Olha a vantagem Vocês podem me seguir Eu tenho que baixar aqui Senão não vai Vai Pausa Aí Pronto Tirar o volume Então Eu tô publicando um vídeo Lá em alta qualidade Tá bom Gente É que aqui Fica baixo Pra não perder muito Então aqui É muito facinho Pessoal Você faz a sua conta Fazer login Faz sua conta É só clicar em seguir Clicou em seguir E acabou Tá facinho E todos os vídeos novos Vão tá tudo aqui Na lateral Pra vocês poderem ver Tá certo Vai ter bastante coisa O meu twitter Vai tá aqui embaixo Que vocês podem conversar Comigo Vai ser muito 10 Entendeu Então vocês podem Dar sempre uma olhada E isso que vai ser legal E também Tá o meu Tá o facebook Do canal Tá o twitter Instagram Tá aqui também O link do youtuber Direto Que nem aparece O logotipo deles E também Vocês tem uma opção De vocês Conseguir também Republicar esse vídeo No seu canal Por exemplo Você tem um canal Você cria um canalzinho aqui Você pode republicar esse vídeo Eu vou dar um exemplo Pra vocês Ó Vamos colocar Vamos ver se Ele tá Se ele tá escrito assim Aqui ó Esse aqui é um parceiro De canal É o Digo E eu tenho a opção De republicar esse vídeo No canal dele Ó O content também tá aqui Então se eu clicar Aqui no vídeo Eu posso Vamos clicar aqui No carregamento dele Aqui ó Então eu cliquei No vídeo dele Se eu quiser Republicar o vídeo Eu posso clicar Em gostei do vídeo Que é o mesmo Do like E Eu posso republicar Como funciona Essa republicação É você Clicar em cima dele Vai ter Uma cena do vídeo Que você pode selecionar Então você seleciona A cena que você quer Eu quero uma cena Daqui Até aqui No vídeo Você só pode pegar Uma cena Do 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 vídeo Da pessoa Pra republicar Então você coloca Um título Aqui pra você Né Um título aqui ó Você pode colocar Um título E republicar Então você republica Esse vídeo No seu canal Então uma ceninha Que você acha legal Pra republicar Até pra você ajudar O canal Do seu amigo O canal aqui Do The Tony Gamer Ou de alguém Que você gosta bastante Dos canais top Que vocês assistem Cara Você faz isso Você tá dando Uma força pra pessoa Então é uma motivação A mais Pra gente tá migrando Pra essa plataforma Não somente Por isso Mas o que a plataforma Pretende Trazer De vantagem Para os novos Youtubers aí Que agora Tão indo pra essa plataforma Que eu não sei Como que a gente vai chamar De youtuber Né Mas não vai ser mais youtuber Agora Que nome que a gente coloca Pro Da Igmo Não sei Vai ser outro tipo Agora né Mas vai ser legal Eu espero que Que fique Show de bola A gente tá indo Pra essa plataforma Que a gente consiga atender O conteúdo Pra vocês legais Que chegue um vídeo Aí pra vocês E que vocês vejam Que o canal não tá parado Tem vídeo todo dia Mas o youtuber Não ajuda Então praticamente ó Hashtag Adeus youtuber Praticamente vai ser isso Então Pessoal Pra você que não me segue Nas redes sociais Os links estão na descrição Se inscreva aí no canal Do youtuber Também E também Me acesse Aqui No Daimotion O primeiro link Na descrição O novo canal Entrará Me segue aqui Que aqui vai ter vídeo Os vídeos vão sair Mais cedo aqui Do que vai sair no youtuber Vai ter uma diferença De meia hora Às vezes até 10 minutos Então me segue aqui Que os vídeos Vai sair aqui antes Então você vai poder assistir antes Vai ser nas próximas semanas Que eu vou estar organizando isso Porque eu vou ter que colocar Minha rotina De upload de vídeo Vai ser dobrado Então Vai ter uma demanda Pra isso Vai ter uma dedicação Um pouco a mais Espero que vocês gostem Espero que vocês me ajudem Primeiro link na descrição Se inscreva aí Que é o novo canal Da família De Tony Gamer Tamo junto E é nóis Valeu gente Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas 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 e Legend